Música Dentro do Sebrae São Paulo, a gente trabalha com o agronegócio, principalmente com grupos de no mínimo 20 agricultores, onde qual o atendimento que a gente dá para esses agricultores? Principalmente gestão da propriedade. Dentro do projeto, a gente vai trabalhar com quatro frentes principais. Vamos falar de associativismo, de cooperativismo, de emissão de nota, como é que é a aposentadoria desse agricultor. Então, toda essa parte fiscal também, a gente conversa com eles. A partir daí, a gente começa a falar com o agricultor da parte de planejamento de safra, que é o que muitas vezes dá o maior resultado. Por quê? Ele não pode mais vender dez caixas de alface para um supermercado essa semana, e na outra semana não tem alface. Então, a gente começa a conversar com eles de frequência de plantio, para que ele tenha os produtos todas as semanas, como os clientes precisam, né? Porque aí ele está pronto para ir para o mercado, para conseguir divulgar o seu produto, como divulgar, como levar amostras, como fazer uma reunião de negociação com um dono de um restaurante, onde ele consegue aí sim começar a fechar novos contratos, e aí vira cíclico. Então, faz toda a gestão da propriedade, e no que é mais difícil para o agricultor? A gestão financeira. No começo eu tinha mil metros de horta, né? Aí aumentou bastante, porque aumentou de mil metros, foi para três mil metros de horta. Ah, eu estava com a média de sete, oito produtos. Hoje eu estou com vinte produtos, né? Que não aumentou mais que a metade, a crença se sentou bem bastante. O meu controle é que eu não tinha muito, que a gente trabalhava muito, e na verdade de uma maneira errada. E não tinha, não aparecia dinheiro, porque você vai recebendo, vai gastando, não vai marcando, não sabe o que entra, o que sai. Aí depois que a gente fez o curso de planejamento, a gente começou a marcar, e deu certo, deu para... a gente ficou surpreso com o resultado, né? E na verdade, assim, o resultado foi surpreendente, foi muito bom. E enquanto isso a gente ficou mais animado, né? Porque a gente vê que não dá para guardar dinheiro, mas dá para saber certinho o quanto entra, né? O que sai de mercadoria, isso é mais importante ainda. Foi através do Sebrae que a gente teve esse aumento aí, e tanto de clientes, né, o Marcelo mesmo deu uma ajuda muito grande para a gente. Ele deu um susto na gente na época, eu falei assim, ó, avô, o que vocês acham de vender cestas, né, de produtos? Aí nós ficamos meio com medo, quando eu cuidei que não, ele já tinha colocado em tudo o que é grupo, e virou uma loucura. Mas foi muito bom que a gente estava com medo de trabalhar. Mas aí você vai vendo o resultado, você vai vendo que isso é muito bom. Acho que todo mundo tem que fazer esse pranjamento, essa anotação. É chato, mas tem que fazer. E tem gente que já chegou e falou para mim, ah, isso aí não resolve, isso é só perca de tempo, no caso, assim, a gente tem que trabalhar, tem que estar perdendo tempo fazendo curso. Eu acho bobagem isso daí, é muito bom. Tanto os cursos, a parceria com o Sebrae é muito bom. Ajuda a gente a caminhar muito melhor e errar muito menos. A gente erra quase que nada, né? É insignificante o erro que a gente tem, tendo uma parceria de alguém experiente já, né? Nessa área, e nada melhor que o Sebrae. Para dar essa... Abrir a mente da gente para o trabalho, e fazer a gente perder esse medo que a gente tem de plantar e perder. Abrir a mente da vontade que vai chegar afera de empresa. Abrir a mente da Copenhagen. A tarde até a próxima. Agora, vamos lá. Abrir a mente na cidade. Abrir a mente. Abrir a menteく as pessoas. Abrir a mente. Abrir a mente. Abrir a mente da escola. Te衣2 e de coordenha muito mais. Legenda Adriana Zanotto